Flor de Lis Talvez não vá dizer que o vento de compaixão Pra te ter, te fazer esquecer da dor no coração Eu sei que o farol te faz relembrar das noites do girassol Talvez se você não chorar, se me deixar ajudar Te tocar no coração Saber que é mais forte que a dor É o amor que bate por ti Amor de um bom beijafor Flor me diz o que fazer Se um beijo seu não posso ter Se não fiz o merecer Quem sabe se eu te disser Mais duro é o amor que está aqui Se ficar a olhar ele Mais puro é o amor que está aqui É só você se deixar sentir Não temer Só sorrir Dizer que só quer ser feliz Ou viver no cor do sol Não me beija a flor Não me beijafor Não me beija a flor